Ligar pra Catrícia Liga! Você é uma mulher de fibra, quero você com ela, Paulo Bora lá, bora lá! Vamos sair daqui e vamos passar lá no flat da... As quatro da manhã, agora são quatro da manhã? Vamos passar lá na casa da Catrícia Ela faz o que? É... Ela presta serviços? Sim, sim Oi, alô? Oi Tudo bem, Catrícia? Melhor agora Tudo bem, querida, é prazer tê-la aqui, viu? Prazer é meu, Digno, saudade de você Que ótimo, saudade também de minha parte Catrícia, você disse que tem uma novidade, é isso? Sim É, qual é? Ah, mas eu não posso te falar no ar, né, Digno? Você sabe mais ou menos o que seja Ah, envolve artista? Claro Babado, é babado, é babado, é babado Babado fortíssimo A Catrícia, ela dá prazer para homens, né? Sim E me parece que ela pegou alguém Famoso Mas manteremos Manteremos No ar eu não posso falar Porque nós somos processados Mas, Catrícia, escreve só no WhatsApp pra mim Pra eu saber quem é É óbvio que eu não vou falar no ar Porque senão eu vou tomar um processo Ah, mas... E pegou mesmo? Pegou mesmo Claro É o Mike Mas você sabe que... Sabe por quê? É porque na vez que você mandou a lista pra mim dos famosos É um deles, tá incluído Nossa Daqueles que você me indicou, entendeu? Nossa Teve beijo na boca? Claro Nossa, namoro mesmo E ele pagou bem? Ah, mais ou menos É Então é complicado, né, Catrícia? Meu, você acredita? Os homens que tem carro assim muito fino Eles pagam super pouco, sabia? E agora tem aqueles carros que estão caindo os pedaços Eles pagam muito menores É É É porque o cara tá duro Daí... Nossa, velho O que é isso? Ô, Paulo Não, ué Você já ficou sem dinheiro nessa vida? Já Eu já fico em duro muitas vezes, bicho É difícil isso É Quem será, Catrícia? Ah, agora eu tô... Sabe quando você tá naquela... Fala a primeira letra É, não, não fala, não Senão o pessoal acerta, né? Não, não Ô, Catrícia Passa aí no WhatsApp pra mim A última letra, então Edigno, você sabe Eu sei, mas passa no WhatsApp Eu não vou falar no ar Juro por Deus Senão eu sou processado, pô Então, mas você lembra quantos homens você mandou? É, que eu... Que no meio comentam que são gays Hã? Que no meio comentam que gostam de... É, no meio são gays É Eu lembro, mas qual que seria deles? Edigno, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso Sim, claro No teu ponto de vista, um homem que se relaciona com uma trans Você acha que ele tá sendo gay? Que ele é um gay? Tá, mas se ele... Por exemplo, ele... Ele... Você só ficou no chupisco? Ou teve aquele... Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra Para de confundir Não, não, eu queria... Eu tô perguntando no teu ponto de vista O que você acha, entendeu? Porque você diz que você é hétero, entendeu? Sim, sim É, olha Eu acho que sim Porque ele... Né, né Ele tá... É... Ele tá saindo com uma pessoa que é gay também, não é? Bom, pelo menos... Independente do que ele vai fazer ou não? Independente do que ele vai fazer? Ah, sim Por exemplo, se ele... Se ele... Se ele trocar a marcha pra você Ou se ele pedir pra... Pra ser encaçapado Eu acho que daí ele já é gay, né? Ou é bissexual, não é? Eu acho Então, porque aquele menino que eu te falei Que adora sair com o trans Mas ele... Ele não assume, entendeu? Ele diz que ele é hétero Mas como não existe isso, entendeu? Não, pra mim é gay É gay É... Não Bissexual Pra mim, eu acho que é bissexual Porque ele curte tudo, entendeu? É, então, né? É bissexual Ele gosta de... Mas curte o quê? Ele gosta de xeré Que gosta de sentir uma cosquinha na... 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 Né, então? Mas é verdade Tem razão, Catrícia Então, mas aí ele disse que Ele vê a gente trans como uma mulher normal, entendeu? Por isso que ele não sente desejo por um homem E sim por uma trans Porque a gente tem mais... Vaidade De chamar mais atenção do que as próprias mulheres, entendeu? Ah, entendi Não, tem trans que você fala que não é... Não é um homem, né? Você fala uma mulher, né? Você mesmo, Catrícia Pra mim é uma mulher Eu olho pra você e falo... Meu Deus do céu Uma donzela Uma donzela É... Ah, não pode vir Pode ir mesmo? É... O Paulo Gomes, você sabe, né? Ele deu o primeiro beijo dele no carnaval É... Foi com a Roberta Miranda, né? Com a cantora Com a cantora Roberta Miranda Pô, Catrícia, agora eu tô mal curioso Fala pra mim Vai aqui no WhatsApp Quem foi? Por favor Hã? Quem é a Roberta Miranda, Diguinho? Não, não O Paulo Gomes beijou a Roberta Miranda É sério mesmo? Beijei mesmo Beijou na boca Deu um selaço Foi um problema É, é verdade Eu pego mesmo Mas o Roberto Miranda é muito ético, Diguinho Não tem nada a ver É, eu sei então Mas eu disse que ele... O primeiro beijo que ele deu nesses anos todos Que ele faz rádio aqui Foi com a Roberta Miranda Então ele... Ele se deu bem Ele se deu bem Eu... Corri aí, meu Se deu bem Ele pegou Ô, Catrícia Fala pra mim no WhatsApp Ai, por favor, Catrícia Pelo amor de Deus Por favor, vai Você escreve aqui pra mim? Oi? Você escreve aqui pra mim ou não? Eu escrevo Eu mando no teu WhatsApp Ah, tá bom Só uma coisa O seu endereço é o mesmo, né? Claro Você já sabe o meu endereço Ô, Catrícia Tava brincando, né? Onde que é? É, bom, é isso Bom, vamos lá Bane Coruja Catrícia, um beijo, viu? Beijo E me fala quem é, tá bom? Tá, falo sim Tchau, querido Um beijo Sempre muito bom recebê-la, tá? Tá Beijo Tchau, tchau Quem é, hein? Quem é? Isso é brincadeira, viu? Alô, banho de coruja Alô, banho de coruja Quem fala? O Taboada O Taboada Isso Taboada Taboada Quais são, é... Quais são os seus predicados? É... Um e três É... Quando eu digo predicados Que é... O que que você faz de bom, assim, sabe? Eu trabalho Tá, mas por que que você chama Taboada? Porque eu chamo? Meu pai colocou esse nome Tá Três vezes quatro Doze Três vezes oito Vinte e quatro Nove e sete Aí é difícil Cara, mas se você é o Taboada Você deveria saber, viu? É meu pai que sabe Hã? É meu pai que sabe Ó, eu vou te ensinar, ó Nove vezes sete Cê soma, ó, sete com sete, quatorze Né? Isso Com mais sete Vinte e um Hã? E vai somando Nove Aí dá quanto, Taboada? Sete e dois Acertou, miserável Ai, meu Deus do céu Não dá, viu? Sabia qual que é fácil também É É Vai O número do lado vai subindo Do outro lado vai abaixando, né? No Taboada do nove É Nove e sete É setenta e dois Pra você Eu acho que é isso aí Tem certeza, Taboada? Acho que sim Então tá bom É nóis Tamo Tamo junto, hein? Tamo junto Vou trabalho aí Não, eu nem ia desligar, cara É Você já quer ir embora, né? Quero não Não, mas pá Você já tava me dispensando Não, eu achei que você ia desligar Ah, tá Taboada Fajuta É, sem ninguém Ainda bem que tem a calculadora O Igor Trevoso Ah, tô conseguindo acessar agora O Twitter, tá? Twitter Ah, ponto com Barra de Guiocoruja Continue mandando sua mensagem Vem o WhatsApp também Nove quatro meia zero Treze e treze e três Coloca o onze aí na frente, tá? Nove quatro meia zero Treze e treze e três Ex Ah Diga pra minha vagabunda, viu? Ela está com o namorado dela agora Eu sabia que o Wesley era gay, viu? Vamos lá, mais um aqui Bande Coruja no ar É assim Vamos lá, mais um aqui Bom dia, Diguinho Tiago Oliveira do Capão Redondo Esse tabuado é demais Nove vezes sete, setenta e dois Tá sabendo bem, né? Olha o que você acha esses figuras aí, Diguinho Tamo junto Até assim que quis Cara, é... Não, né? Ele apareceu aí É, tabuada Aí ele desligou, ó Ficou com vergonha, cara Obrigado Ainda bem que ele desligou, viu? Porque Não ia chegar em lugar nenhum, né? Tabuada, né? É nove e sete É setenta e dois Pro tabuado, hein? Não é sessenta e três, né? É setenta e dois, né?